E bora pra mais um vídeo comigo aqui no interior, quero começar o vídeo, claro, agradecendo as mensagens, muita mensagem falando que gostaram da Landy Frida, até eu tava me achando, gente, gostei daquela roupa, eu acho que a costureira arrasou, ficou certinho pro meu corpo, sabe, amei. Um único ponto, o tecido, é aquele oxford, eu acho que chama assim, ele não transpira, e aí eu tava pulando que nem uma pipoca, eu sentia a gotinha de suor na minha coluna descendo, mas não foi motivo pra parar de pular não, tá? Pulei bastante, me diverti bastante, a ponto no outro dia, gente, eu tava imprestável. Tomei o quê? Dois chope e eu tomei um licorzinho, tipo assim, eu não fiquei bêbada, entendeu? Mas uma ressaca de cansaço, entendeu? Não da bebida, porque foram dois chope e deu. Tipo, não é uma coisa que eu gosto de tomar, mas como tava quente, eu tomava uns golinhos, entendeu? Mas no outro dia, as perninhas da cabrita aqui da Laene, gente do céu, tremia minhas coxas assim, ó. Isso quer dizer o quê? Que a idade tá chegando? Não, que eu tô sedentária. Ah, Laene, tem que fazer academia, no interior a gente não faz academia, a gente faz o quê? Porque a gente aumenta a nossa horta. Então eu tenho que aumentar a minha horta, porque eu tenho que fazer um pouquinho mais de exercício. Mas enfim, foi muito legal, me diverti bastante. A Laene não filmou tanto, porque querendo ou não, gente, é uma muvuca, uma muvuca. A questão de segurança, eu me senti bem segura no evento, tá? É muito policial, mas eu não fiquei dando bobeira com o celular, entendeu? Então eu tentei não filmar tanto e também pra aproveitar, entendeu? Tava pulando, tava me divertindo. Aí eu filmei um pouquinho pra vocês, porque é claro que eu jamais ia deixar vocês de fora dessa, né? Mas por isso que eu não gravei tanto, tá? Mas deu ter uma noção. E outra, o YouTube, ele entende que é direitos autorais. Então se eu gravasse muitas músicas, ia derrubar o meu vídeo. Então eu botei um pouquinho só pra vocês terem noção como que foi. Que foi muito legal. No final o Ed inventou o Dino uma roda gigante. Aí o que acontece? Ele inventa, os outros vão tudo na pilha, fomos nós pra roda gigante. O legal é que tu consegue ver a multidão, porque assim, são vários pavilhões, né? E aí a gente tava num pavilhão. Então tu não tem noção de como é que tá os outros. A banda principal tava no outro pavilhão. Gente, era o formigueiro. Quando eu encontro o formigueiro aqui, que saia aquelas formigas e tudo, é a mesma coisa, tá? Pensa na loucura. Mas a loucura boa também. Mas colocar lá aí no meio daquela muvuca toda, eu acho que eu teria um pouquinho de receio, tá? Mas 100% foi muito legal, me diverti bastante, gostei da minha roupa e isso que importa. Aí dormimos na minha sogra. Mãe cuidou da minha cachorrada, né? Cuidou da Laila, cuidou dos primos. Aí a gente passou o domingo na minha sogra. Voltamos pra casa, era o quê? Umas sete e pouco, saímos de Blumenau. Chegamos em casa, era nove e pouquinho da noite. A gente pegou um pouquinho de trânsito, mas graças a Deus, tudo certo. Aí chegamos, a pessoa tava imprestável. Só coloquei aqui, ó, minhas coisas. Vou mostrar agora a vida real. Enfim, bora começar mais um dia comigo aqui no interior, passar esse dia comigo. Vou mostrar pra vocês uma novidade que vai ter aqui no canal. Aí vocês vão fazer exatamente o que a gente fez com a batedeira, né? A gente não, vocês não sabiam de nada. Mas vocês me ajudam um monte, né? Então, bora passar esse dia aqui comigo. Quando eu falo vida real, é disso daqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Antes de sair, eu lavei roupa. Eu lavei essa mantinha da Laila. Aí pra aproveitar, eu já botei essas coisinhas na máquina também, que é roupa de cama, tá vendo? É do travesseiro. Então, o que acontece? Eu botei pra fora. Mas como eu não ia vir pra casa, eu deixei aqui na sala. Isso que eu falo pra vocês, se a minha lavanderia coubesse um varal assim, ó, seria ideal. Mas enfim, né, gente? É isso. Dona Lailoca tá ali estarrada. Chegamos e o quê? Colchão no chão, gente. Esse colchão virou patrimônio da minha sala. Vou tirar ele agora. Mas é muito gostoso ficar deitadinha aqui num colchão. A gente tomou café. E aí as bolsas, vocês vão ver bolsa pra todo canto. É isso. Agora que eu vou dar uma ajeitada. O que eu vou mostrar pra vocês... Antes, tá. Primeiro te mostrar a bagunça da cozinha. Aí tá aqui a nossa baguncinha do café da manhã. Cheguei, eu larguei tudo aqui, ó. E aí eu fui dormir, gente. Só botei o que era de geladeira que a minha sogra mandou com comida. Só botei na geladeira. O restante ficou tudo aqui. Aqui é roupa... Aqui tem coisas limpas. Aquela ali é pra lavar. Tudo roupa pra lavar. E sapato. Ó aqui. Meu sogro mandou dois chuchus já brotado. E aqui é um abacate. Então essa abacate tem que botar mais afastada da casa, né? Porque ela cresce muito, mas já tá brotando. Tá vendo? Então eu vou plantar agora período da tarde. Essa travessa eu levei, mas a minha sogra disse que não é dela. Então é a minha, né? E a bacia da mãe, porque eu levei o alface pra minha sogra dentro de uma bacia da mãe. Antes da gente começar a muvuca do dia mesmo, deixa eu mostrar o que eu peguei no shopping. Porque assim eu já guardo isso, mas eu não esqueço de mostrar pra vocês. Lembra que ela ainda tá atrás de um blazer, né? Não achei o blazer que eu queria azul, mas eu achei esse rosinha aqui, ó. Bem lindo. Tá vendo? Aí o que acontece? Por que que eu peguei ele? No valor... O valor dele... Ele tava 229. Eu acho que pra blazer tá dentro o valor, tá? E como eu achei ele perfeito, ele vestiu perfeito no corpo, tá? Eu vou usar ele como base pra levar pra minha costureira que fez o vestido. Pra ela fazer blazer pra mim, entendeu? Aí vou usar ele como molde. Então ela falou assim, ela ainda tem uns moldes aqui, mas se tu tiver um modelo que tu gostou, tu traz e eu vou reproduzir, né? Eu amei ele. E também é uma cor fácil que eu vou usar bastante e eu tô precisando, sabe? Então por isso que eu comprei ele. Na cor rosa. Vocês viram que eu experimentei um verde também? Só que eu falei, não, por 200 e... 230, né? Ela me cobra bem mais barato na costura. Falei, ah, vou segurar. E aí eu trouxe o rosinha. Achei lindo. Só que uma coisa que me surpreendeu, o tamanho dele, PP. Gente, eu tô usando um PP, tá? Então, me surpreendeu bastante. Peguei bermudinhas. Agora a gente tá entrando no verão, né? E aí o que acontece? Vocês vão ver que eu tô botando uma corzinha na minha vida. Eu sou muito do neutro. Adoro coisas neutras. Então eu falei, ah, vou botar umas corzinhas. Aí eu peguei. Essa bermudinha aqui, ó. Ela tava 50 reais. 49,99. Aí a costura dela é um pouquinho melhor do que as outras duas que estão ali. Vocês vão ver. Peguei nessa cor, que eu acho que é terracota, né? Que eu achei lindo. Ficou bem bonito no corpo essa daqui. Aí eu peguei, que tava na promoção. Essa daqui, ó. A costura é diferente, tá? Essa daqui é 39,99. 10 reais mais barato. Não, né? 39 ou 29? É, 39,99. Peguei a verde. Aí quando a gente vê uma promoção, a gente faz o quê? Pega cores diferentes. Gente, peguei essa e peguei esse azul que tá ali maravilhoso também, ó. Aqui. Peguei este casaquinho, né? Essa cor terracota também, porque eu achei essa cor linda. Ficou bem bonito. Vestiu bem essa cor. Aí é um casaquinho assim, ó. Tá vendo? Na lateral ele puxa. De 100 reais ele tava por 70 reais. Então peguei esse casaquinho. E aí peguei um top. Eu adoro usar top. Gosto bastante de usar top. Então eu peguei este top aqui, ó. Que ele é bem reforçado. Ele é bem bom, né? Peguei este top. E peguei essa blusinha aqui, por quê? Essa blusinha aqui da Nike, ó. Aí, ó. Do jeito que eu gosto, tá vendo? Mais curtinha na frente, mais compridinha atrás. Amo esse tipo de roupa, tá? Pra mim todas as blusinhas da LINE deveriam ser assim, porque eu gosto. Aí era o seguinte. Por que que eu peguei dois produtos da Nike, né? Eu não sou muito ligada em marca não, tá, gente? Eu sou ligada em preço bom e tem que ficar bonito no corpo, né? Mas eu tô precisando de tênis, tá? Meus tênis estão assim pela hora da morte, tá, gente? E aí, olha só este tênis, que lindo. Eu provei ele no vídeo passado e eu comprei porque ele ficou muito lindo no pé. Confortável num nível que vocês não estão entendendo. Eu acho que eu vou usar muito ele, mas muito mesmo. Aí vamos lá. Como que era a promoção? Essa loja, essa aqui, ó. É Q+. Fica, eu acho que é Tijucas. É um outlet que tem ali. Então, dentro dessa loja, eles vendem várias marcas, entendeu? Tipo Adidas, Nike, enfim. E aí a promoção que tava rolando era da Nike. Tu tinha que comprar assim, ó. Se tu pegasse três produtos da Nike, o valor da etiqueta ficava 50% de desconto. Eu acho que é isso, tá? Mas vai na loja e confirma. Mas eu acho que é isso, sim. Então, exemplo. O tênis de R$650, eu paguei R$300, entendeu? Só que aí, óbvio que eu tive que pegar três itens. Aí a Alain é muito esperta, fez o quê? Peguei uma brusinha. Brusinha. Se eu tivesse achado mais tênis bonito, eu teria pego tênis porque eu tava precisando de tênis. Mas assim, eu achei esse daqui bonito e os outros eu não achei tão bonito assim. Porque aí nem todos eles estão na promoção, entendeu? Tem que ter na etiqueta. Não lembra a cor da etiqueta que tem que tá pra tá dentro da promoção, rolando a promoção. Então, de tênis eu gostei só desse, tá? Aí tinha um outro que eu gostei, mas não tinha mais o meu número. Tem isso também. Aí que eu fiz pra ganhar a promoção, que eu queria ganhar descontão no meu tênis. Eu peguei o top, aí o top ficou assim, quer ver, ó? De R$380, aí ele ficou por R$100 e pouco, né? Que aí é o valor justo de um top. R$380 eu não pagaria. R$120, aqui ficou R$150, né? Eu pago porque é um top pro resto da vida, a qualidade da Nike é maravilhosa, né? A blusinha de R$250 fica também metade do preço. Então, o que acontece? Isso daqui ficou o valor do tênis, entendeu? Foi essa a promoção. Mas, aí eu acho que valeu a pena. Gostei da promoção. E principalmente também, gostei bastante das minhas bermudinhas, porque eu acho que eu vou usar bastante. Agora vem verão, tecido bem levinho, não é transparente, que é uma das coisas que eu não queria era bermudinha transparente. Então, eu acho que eu vou usar bastante e eu gostei das minhas comprinhas. Me conta o que tu achou. O que eu tô fazendo? Vou preparar aqui, botar o meu almoço pra já ir fazendo, né? Aqui eu vou fazer o feijão. Lembra dos potinhos herméticos que eu comprei? Vale cada centavo, tá? Eu vou deixar o link deles aqui. Aí eu congelei o feijão assim, ó. Aqui eu até coloquei um pouquinho d'água pra soltar ele do vidro, né? Foi só... Eu só coloquei na panel de pressão, cozinhei o baguinho, né? Aqui é folhinha de louro, com sal. É isso. Aí agora que eu vou temperar esse feijão. E a panelinha do lado já tá preparada aqui, ó, com cebola e alho picadinho, já tem no congelador. Que aí vai ser o arroz. Aí depois o Ed frita um ovo, é só isso. Nosso almoço vai ser isso. Feijão, arroz, ovo e salada. Aí a cozinha tá um pouco tumultuada, porque é dia de gravação. Então, tô preparando o nosso almoço. Vou fazer agora uma receita pra testar. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui. É que eu tô gravando ela bem detalhada. Eu vou soltar esse vídeo nos próximos dias aí. Eu acho que no próximo mês, tá? No início do mês. Pritadeira sem óleo. Da Avap. A Avam me mandou pra testar, né? É uma campanha que eu tô fazendo pra eles. E eu tô simplesmente apaixonada na bichinha. Ela é 12 litros. No vídeo, quando eu postar, vai ter todos os detalhes dela. Vou fazer um... Tô fazendo um review. Enfim, bem completo. Aí vocês vão fazer o quê? Vão fingir que ninguém aqui sabia. E vocês vão lá valorizar o vídeo da Laína, né, gente? Mas deixa eu mostrar de pertinho. O que eu tô fazendo agora? Um pão de queijo pra assar, pra ficar bem... Um vídeo bem legal. E depois eu vou fazer uma receita de um frango. Que eu faço na Air Frye. Só porque ele não fica seca. Ele fica cremoso. Que é com... Eu não vou falar aqui, tá bom? Porque ela tem que deixar uma expectativa pra vocês também, né? Mas fica muito gostoso, tá? Esse frango eu faço há muito tempo. Na época do apartamento, eu já fazia esse franguinho. Porque ele é prático. É fácil. E o bichinho fica gostoso. Fica suculento. E nessas... É... Fritadeira aqui, fica perfeito. Não que no forno não fica bom. Ele fica bom. Só que no forno demora mais. E essas fritadeiras são muito rápidas, né? Meu pão de queijo tá quase pronto. Deixa eu mostrar pra vocês a coisa mais linda que ela é. Quando eu tô falando dessa campanha, deixa eu agradecer a campanha, né? Que eu pedi pra vocês pra valorizar meu trabalho. E vocês foram lá com tudo, né? Muito obrigada. Eu mostrei pra vocês aqui a batedeira. E quando saiu a campanha lá na outra rede social, vocês foram com tudo botar lá. Carinho. Deixaram o carinho de vocês. Curtiram o vídeo. Muito obrigada. Isso tudo aqui só acontece porque eu tenho vocês na minha vida. E eu simplesmente amo ter vocês, né? Então, muito obrigada. E vai acontecer de novo aqui com a fritadeira. Na hora que ela imposta, vai ser aqui no YouTube, tá? A outra campanha, eu falaram, ah, Laine, eu não tenho Instagram. Eu te acompanho só aqui. Essa campanha vai ser pra vocês. Então, quando eu postar, deixa um hype-up, a Laine, deixa um curso. Já deixa nesse vídeo aqui também, né? Mas eu espero com muito o carinho de vocês também nessa campanha. Almoço tá sendo preparado aqui. Agora o que eu vou fazer, que aí não vai ser pro meu almoço. Eu vou começar a preparar aqui, a montar o cenário, pra preparar a receita do frango. Então, leva tudo pra um lado, faz aqui o cenário, grava, depois arruma tudo. É uma muvuca, mas é uma muvuca que eu gosto. É isso. No sábado, quando eu saí, eu tentei deixar a casa mais organizada possível, né? Pra quando voltar, eu sabia que ia rolar bagunça, né? Então, eu agilizei tudo que eu consegui agilizar. E aí, eu coloquei a minha máquina pra lavar. Achei que eu tinha colocado. Eu coloquei ela só no wax spray. Então, a louça não tá suja, porque aquele wax spray tira o resíduo da louça, assim, da sujeira. Porém, a louça não tá lavada. Sente, assim, a gordura. Então, o que eu vou fazer agora é colocar essa louça pra lavar. Eu já vou lavar essa louça que a gente fez, café da manhã, né? E a janta de ontem, à noite. Aí, a Alain, porque eu não botou ontem à noite, porque eu tava com muita preguiça, gente. Ontem eu cheguei, assim, ó. Cansada, só queria a minha cama, sabe? Então, ficou tudo pra hoje. Não tem problema. Agora, eu vou botar o lado bom e o lado ruim. Máquina de lavar louça, tá? Maravilhosa. Compraria, com certeza, toda a vida. Indico bastante. Só que se tu não tem muita louça... Exemplo, se tu não tem muito prato, se tu não tem muita chica, ela acaba não te ajudando muito nesse sentido, porque tu precisa ter um pouquinho de volume de louça, entendeu? Porque quando... Ah, vou tomar um café e já vou lavar a louça, não compensa. Então, quando tu tem uma máquina, tu tem que ter um pouco mais de louça do que normalmente tu teria, né? E ela também pediu secante. Ó, tá sem secante. Já vou botar o secante também. Eu gosto bastante do secante dessa marca aqui, ó. Tem alguns sabão, que é o detergente no caso, né? De algumas marcas que já vem com secante. Então, fala que tu não precisa colocar esse secante aqui. Eu acho que o da IP, né? Que é bem famosinho aí, tem um monte de gente... Eu não me adaptei com ele. Não é que eu não achei ele bom. Não é isso. Porém, o que... A promessa dele é o seguinte. Que o pó já tem o secante dentro. Então, tu não precisa colocar o líquido na tua máquina. Eu comprei ele e eu não concordo. Que aquele... Só o pó é o suficiente. Não sei se é só na minha máquina. Mas essa do secante da IP é isso. Tu comprou o pó, já é o suficiente. Eu não acho isso. Eu achei que ele não secou bem. Então, eu gosto bastante de comprar essa marca aqui. É caro, mas é aquele caro que rende muito. Então, eu acho que vale a pena. E sim, esse daqui seca a minha louça. Se eu deixar sem a louça, qual que é a dica que eles dão? Se tu não quer gastar com secante, né? Ela terminou o ciclo, abre a porta. Tem umas que já vem... Eu acho que a da Electrolux faz isso. Terminou o ciclo, ela já abre a porta automaticamente. Pra não precisar colocar o secante, tá? Mas eu vou falar pra vocês. Eu gosto bastante de colocar secante. Quando que eu não coloco? Dica que eu não tenho em casa. Ó, o meu acabou. Agora eu já vou pegar. Vou comprar novo. Mas até comprar, esse daqui rende bastante na máquina. Então, eu acho que compensa. Vou botar minha ajudante aqui pra trabalhar dia a dia. E vai ligar, querida. Então, eu acho assim, é caro os produtos. Mas são produtos que rendem bastante. Então, eu acho que vale a pena. Vou separando aqui tudo que eu vou usar, né? Ó, os temperinhos. Eu amo louça, né? Então, eu tenho bastante loucinha assim, ó. Coisas fofinhas, sabe? Primeiro item que eu fiz, pão de queijo, né, gente? Porque fritadeira sem óleo, pão de queijo, né? E aí, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Se tu não comeu desse pão de queijo aqui, ó. E na tua região tem, compra. Meu Deus, que pão de queijo gostoso. Ele é recheado com catupiry original. E ele realmente, assim, ó. A imagem aqui, tá vendo? Ele realmente tem queijinho. Não vou morder um agora, porque eu acabei de comer um. E eu quero almoçar. E se eu comer mais um pão de queijo, vai acabar com o meu almoço, né? Mas fica a dica aqui. Se na tua região tem dessa marca aqui, ó. Pode comprar, porque o bichinho é gostoso. Almoço quase finalizado. Hora de ir na horta pegar alface. Aí eu peguei só algumas folhas do repolho roxo. E ia pegar também só algumas folhas do repolho verde. Porém, eu lembrei que eu tenho que testar a minha secadora, né? Então eu peguei um alface bem grandão pra testar com ela. E o meu alface tá a coisa mais linda. Olha o tamanho dessa alface. Coisa mais linda. Minha horta tá muito, muito bonita. O almoço foi bem rápido, mas bem gostoso. Foi arroz, feijão e ovo. E o meu alface que tava bem gostoso, bem crocante. Pós-almoço, a cara nem dá disfarçada. Sabe o que aconteceu? Almocei. Depois eu comi dois pãos de queijo. Bom, tá? Se tu encontrar dessa marca, pode comprar. Maravilhoso. Aí eu falei que esse bicho fez uma preguicinha. O colchão tava ali no... Por isso que aquele colchão na sala me irrita às vezes. Porque parece que ele me puxa. Tipo assim, vem fazer uma preguicinha. Então depois do almoço, deitei no sofá... No sofá não. No colchão ali no chão. Só que fiquei conversando com vocês. Eu respondi todos os comentários do vídeo passado. Muito obrigada pelo carinho. Conversei com vocês e falei, agora não. Agora bora levantar. Vou armar a cozinha. Vou deixar tudo aqui a bancada livre, pronta. E aí eu vou fazer a receita do frango. E eu quero muito fazer uma receita doce. Alguns cupcakes, alguma coisa pra testar a fritadeira, né? Então não sei ainda o que eu vou fazer. Eu vou armar a cozinha. E vou pensar o que eu vou fazer pra testar ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, uma mesa toda livre. Lá tá as coisas que eu tô gravando. Meu computador eu vou usar ele ainda. Então aquilo vai ficar aquela baguncinha, né? Mas o restante da mesa toda liberada. E agora eu vou pra parte da cozinha. E eu preciso eliminar isso daqui da minha vida também. Essa bagunça aqui. Essas roupas. Então eu já vou fazer tudo isso. Antes de começar a fazer a receita. Pra quando eu for fazer a receita, essa cozinha tá toda liberada. E aí o chão fica por último. E aí o chão fica por último. Tá porque meia hora atrás tava morrendo de frio. Bota o casaco. Agora, calor. Deixa eu falar sobre a obra, né? Sobre a reforma que me perguntaram. Eu acho que a minha reforma vai começar no início do outro mês agora, né? Ele me pediu aí uns 20 dias. No dia que ele veio aqui refazer o orçamento, né? E aí ele me pediu e falou, ó lá, eu acho que uns 20 dias eu libero. Então eu acho que no início do mês pra mim seria ideal. Porque dia 29 eu vou a São Paulo. No dia 30 eu tô de volta em casa, né? E aí pra mim seria assim. Perfeito se ele me falar, Laine, no próximo mês, no início do próximo mês, começa a tua reforma. A loucura vai ser grande. Já estamos preparadas pra isso. Mas seria ideal. Eu tô com um pouquinho de receio de eu estar em São Paulo e dizer, Laine, a tua reforma começa agora. Mas eu pedi pra ele uma semana de antecedência me avisar pra comprar material, me programar, tirar as coisas dentro de casa, isolar tudo. Então eu acho que realmente vai ficar lá pro início no mês que vem. Então a reforma, gente, tá chegando a hora. A acne já terminou. Então deu super certo. Ela tava secando, tá? Tava terminando de secar e eu já finalizei o ciclo dela. Porque eu quero colocar mais louça na máquina. Mas, ó, por que que eu gosto do secante? Sai tudo 100% seco. Ó, o dourado também. Bem dó. Seca, realmente seca. Sem o secante, ela fica úmida. Aí tu abre a porta, deixa a porta aberta, ela vai secar, tá? Mas não é a mesma coisa, não. Então, vamos lá. Ó, isso aqui, gordura de carne, tá? Sai que é uma maravilha. E aí 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 Peguei minha centrífuga maravilhosa, linda, perfeita. Eu não testei ela ainda, tá? Porque eu quero lavar meu alface e testar ela. Mas primeiro eu quero dar uma organizada nessa bancada pra ficar livre aqui. Das coisas que eu me arrependo, isso daqui, essas panelas aqui, foi a minha primeira panela. Assim que eu casei, eu comprei um jogo completo. Tenho ele até hoje, mas ela é rosa, tá vendo? O que acontece? Aqui dentro da abrilha, tá? Aqui falta de atenção mesmo, sabe? Mas o que acontece? Como eu tenho prurão no meu ombro, dói pra caramba o meu ombro, eu não fico esfregando a Ariana Panela não, tá, gente? Mas aqui, ó, quando tu compra algo com cor, tá vendo? Vai manchando. Aí, assim que ela manchou, eu peguei o ombro e tentei tirar as manchas de gordura. Só começou a tirar a cor dela, né? Que ela é uma rosa. Ela é rosa, no caso, né? E aí eu consegui tirar, tá vendo? Ficou feio. Então, e o fundo dela, o... escureceu com o tempo, tá vendo? Então, não é algo que, tipo assim, exemplo. Eu sempre falei, quando eu for comprar a panela, meu jogo de panela novo, não compro com cor. Ou eu vou comprar ela preta, a minha irmã comprou dessa daqui, ó. Aí a pessoa vai lá e faz o quê? Falei que eu não ia comprar de cor, né? Comprei a branca. Essa daqui é da Hércules, né? Então, vou deixar o link aqui, porque pensa na panela que eu amo, 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 amo de paixão. Eu tenho essa daqui, que é 20 centímetros, e tenho a... eu tenho duas dela. E ainda eu quero comprar uma maior. Eu acho que é 24 ou 26 centímetros. Agora eu não lembro. Ela é um pouquinho maior. Pro dia a dia, duas panelas, pra mim, já é o suficiente desse tamanho, que é um tamanho bom. E eu tenho essa aqui, ó, que eu uso muito. E essa aqui é alumínio, bem simplesinha, tá vendo? Eu comprei faz pouco tempo. Ela é, acho que é 18 centímetros, 13. Ela é um litro, tá? Ela é bem pequeninitita. Então, assim, ó, quando eu for fazer o arroz, é o tamanho ideal. Quando é de não, tá? Aí mesmo que eu só cozinho nessa daqui. Então, 20 centímetros, pra mim, é um tamanho maravilhoso. Mas eu ainda quero pegar dessa branca, 24. Aí, e eu tenho a minha da La Crozet, que é aquela ali, é o meu xodó, né? Então, pro dia a dia, eu sempre falei assim, não, não compro mais de cor. Até eu ver caldercos brancas. Comprei. Eu tenho elas. Teria que ver, mas eu acho que já tá fazendo um ano, tá? Ela não manchou até agora. Elas realmente são um material totalmente diferenciado. Essa rosa eu comprei em supermercado, no Angelone. E aí, era Solúcio, o nome da marca. Não tem pra vender mais, saiu de linha. E tu não encontra na internet. Ó, a mesma questão, essa forma aqui, essa frigideira eu ganhei. Da Tramontina. Tá vendo? Maravilhosa, linda, perfeita. Mas, ó, tá vendo? Vai manchando. Se tu tentar tirar isso daqui, tu vai tirar o adesivo, no caso, a cor. Então, a parte de dentro tá, ó, perfeita. Só que a parte de fora tá feia, né? Então, aí eu falei, não, vou comprar, a minha irmã comprou essa aqui, ó, na cor preta. Eu acho que ela fez uma boa compra, né? Vou pensando a longo prazo, entendeu? Por causa da cor preta. Mas aí, o coração viu aquela branca ali, eu falei, não, eu preciso tomar branca. Aí, eu falei, aí, comprei a branca. Mas, por ser uma qualidade melhor, eu acho que ela vai durar muito mais sem manchar. Mas, eu acho que vai indo, vai indo, ela mancha sim, né? Meus itens de bambu, eu não tô colocando na máquina. Pode ir, mas eu não coloco. E eu não coloco também a tampa desse spotinho aqui, ó. Spotinho hermético que eu comprei, também não coloco na máquina. Então, eu vou só secar pra já usar a minha secadora. Se eu posso te dar uma dica na cozinha... Não, três dicas aqui na minha pia, tá? Esponja. Compra essa esponja aqui, ó. Ela é mais cara, mas ela não risca. E ela não risca real. O que que pode acontecer? Se tu usar ela por muita, muita... Tipo assim, ela chegou no limite dela, já era pra ir pro lixo. Coitada. E ela ainda tá na tua pia, ela pode vir arriscar. Então, sempre tem ela novinha, assim, bonitinha. Ela não risca. É máscara, mas não risca. Então, tipo, ah, vê alguém aqui em casa, lavou louça, tá tudo certo. Porque não vai riscar minha louça, entendeu? É o tipo de coisa simples, mas que, cara, um copo todo riscado. É por causa da esponja. Então, você pode evitar não riscar os teus copos, até prato, talher. Essa centrífuga ali é acrílico. Então, se tu lavar com a esponja que risca, vai ficar feio, vai ficar fosca, né? Então, a esponja, pano de microfibra. Esse paninho aqui, ó, pra limpeza é perfeito. E aí, detergente concentrado. Eu comprei no mês passado da marca do próprio mercado, aquele Santos Clube, né? Maravilhoso. O concentrado deles é bem bom também, tá? Mas não tinha... Eu fui no mercado dessa vez agora. Um dos itens principais que eu precisava comprar deles era o detergente. Não tinha. E também eu queria o tapete da Laila, que eu gostei do tapetinho deles. Mas caro, tava muito caro. Tipo, tava R$200,00 e eu compro R$80,00 na internet. Aí não rola, né? Mas detergente concentrado. Ah, Laila, ele é mais caro. Sim, mas ele também vai render mais. Ele vai te dar... É muito melhor tu lavar uma louça com detergente concentrado do que tu usar aqueles muito líquido. Tu vai gastar muito. Ah, me fala assim, Laila, usam aqueles de 5 litros. Sabe aquela bombona de 5 litros? Aí eu prefiro, se for pra usar aquele detergente, lavar a louça com sabão. Porque eu acho que ele dá mais espuma. E aí eu sou tipo brasileira que tem que ter espuma, entendeu? Pra lavar a louça tem que ter espuma, tem que ter, sabe? E é que nem escovar o dente. Não é a espuma que faz escovar o dente, né? Mas a sensação também é a parte do dente da espuma na boca. O sabão em pó tem que ter espuma? Coisa da minha cabeça. Mas detergente, principalmente lavar a louça, pra mim tem que ter espuma. E se for pra usar aqueles mais simples no sentido que não faz tanta espuma, aí eu vou pro sabãozinho em barra. E agora chegou a hora de estrear quem? A minha maravilhosa, gente. Eu achei ela tão linda. Ela é muito bonita. Deixa eu lavar pra poder usar ela. Só que assim, ó. É acrílico, tá? Se essa peça cair no chão, ela vai rachar. Porque é acrílico. Ela não é vidro, tá? Vem que se fosse vidro também ia quebrar. Mas devem notar que, tipo, não é um acrílico... Me parece que não é um acrílico tão resistente a uma queda, se fosse uma queda muito brusca, entendeu? Então, tem que ter cuidado, né? Agora minha mãe vai estar assistindo o vídeo, ela vai berrar lá, porque ela ainda vai falar coisa errada. Eu não lembro. Assim, ó. Quando eu compro alface do mercado, eu lavo ela com água normal e é isso. Às vezes eu boto um pouquinho de vinagre na água. Mas eu acho que a mãe bota um pouquinho, tipo assim, numa bacia. E bota uma tampinha de que boa. Eu não sei se eu tô falando coisa certa, tá? E lava bem, é claro. Mas, ó. Tem esses produtos aqui, ó. Pra tu comprar no mercado, que é próprio pra isso. É a primeira vez que eu compro ele, tá? Fazer café? É bom aqui, né? Não sei se tem, ó. Ó, tu já viu isso daqui? Eu vejo alguns meninos usando, mas eu vou confirmar com a minha mãe se ela usa vinagre ou se ela faz uma bacia muito grande. Aí ela coloca um pouquinho de água sanitária e óbvio que depois lava de novo, né? Mas eu acho que é vinagre e eu tô falando coisa errada na internet. Mas tudo bem. Água para beber. Ah, isso aqui dá de botar para a água pra tomar? Será que você não pode botar? Tá escrito ali, ó. Tá tomando. Tá escrito água para beber, não é? Será que ele vai filtrar a água isso aqui? Ah, provavelmente. Mas é para beber, não é? É, tá vendo? É mais interessante do que eu imaginei, tá? Aqui fala água para beber. Não vou falar isso para vocês porque eu não... Enfim. Mas assim, tem para frutas e verduras, né? E para mamadeira e chupeta da criança. Isso daqui para... Não sei se deve falar de esterilizar, mas para limpar também é recomendado. Mamadeira e chupeta. Tá aí. Vocês já conheciam? Já compraram? Eu comprei ele naquele mercado Santos Club, tá? Vou testar. É 20 gotas. Eu vou botar 20 gotas dentro da minha centrífuga. Na minha casa não pode faltar, ó. Tá vendo? Não é só eu viciada, não. No cafezinho. Vamos lá. Eu vou encher isso daqui. Pelo que eu entendi. Eu peguei uma alface roxa também, mas eu peguei só algumas folhas para ter. Mas a minha alface roxa não está tão bonita como a verde ainda, não. Eu plantei depois, né? Então eu vou colocar 20 gotas disso daqui. Ixi! Saiu um jato d'água aqui? Ah, vou fazer um jatinho assim, ó. Porque saiu sem querer, entendeu? Vou encher bastante e vou botar as folhinhas aqui e deixar 15 minutos. É isso. Aqui primeiro eu estou tirando a terra. Porque o meu alface, né? Da minha horta vem com terra. Então eu estou tirando só a terra para colocar ele aqui no líquido. E aí, esse daqui é as folhinhas do roxo. Olha que coisa linda. Tem que lavar por camada, né? Porque é muito alface. Só que aí, tipo assim, a minha mãe tem alface. Todo mundo aqui tem alface, né? Então não adianta eu querer, ah, vou dar para alguém aqui. Então esse daqui... Ó, tá vendo que ele está cheio de areia? Aí eu tenho que limpar. E esse daqui eu vou dar para as galinhas. Tipo, eu nem cato muito porque como ele está muito grandão e eu estou cheia de alface, as galinhas da mãe também precisam de comida, né, gente? Então eu levo essas folhas mais assim, ó, de baixo para elas. E o que eu gosto mesmo é da folha de cima, que é a massa crocante, né? Agora não, essas daqui são minhas. Só vou tirar e já jogo para lá. Ó. Tem uma coisa que eu sou movida, é café. Amo muito paixão, assim, ó. Para trabalhar, eu fico tomando paradinha de café. Mas não é só eu que sou viciada, não. Eu acho que esse vício eu peguei da minha avó paterna. Nome, avó Lena. Quando tu bateu o olho na avó Lena, ela estava com uma chifrinha de café na mão. Então eu acho que esse hábito eu peguei dela. Meu pai também é cafezeiro. Mas a minha avó era mais do que o pai, entendeu? Eu acho que eu puxei muito a minha avó. Tem hora que eu falo assim, ai, estou com dor de cabeça. Está começando a me dar dor de cabeça. Eu vou tomar um cafezinho que passa. Engraçado, eu tomo café e passa mesmo. Então eu acho que é mais psicológico, é vício, na verdade, né? No final do dia é vício do que realmente estou com vontade de tomar café. Quero uma dica de vocês, tá? Sabe aquele pote de botar alface na geladeira? Parece muito com a minha secadora ali, só que ele é quadrado. Sabe para botar alface na geladeira? A pergunta que eu estou fazendo para vocês é o seguinte. Aquilo mantém o alface mais crocante mesmo ou não? Então, pego o pote assim, coloco o papel toalha embaixo, seca bem o alface, coloco aqui, coloco mais uma folha de papel toalha, né? Porque o que deixa o alface mais de tempo crocante? É ele não ter água, né? Então, quanto mais água ele tiver na geladeira, mais estragar mais rápido ele vai. Então, por isso que essa secadora, ela vende muito bem. Por quê? Porque consegue secar bem o alface e vai fazer ele durar mais. Ou outro alimento, né? Então, eu estou pensando em investir naquelas bandejinhas, só que elas são caras, né? Eu vi por 50 e pouco de reais. Eu pensei, será que isso daí é só mais marketing? Ou não? Ela realmente mantém mais o alface crocante? Estou pensando, sinceramente, em pegar para testar, para falar para vocês também. Faz parte do meu trabalho, né? Mas hoje eu uso assim, ó, uma bacinha normal. Vou secar ele, coloco aqui e dura assim. Dura mais do que se tu não faz esse processo aqui. O bom do interior é que tudo se aproveita. Ou o alface vira adubo, para planta mesmo. Nesse caso aqui, eu vou levar para as galinhas da mãe. Porque as galinhas amam comer alface. Aqui, ó. Pegou café, aí a gente cresceu o alface. Mas ele está bem bonito aqui também. Mas como eu tenho muito, muito alface, aí eu vou dar esse daqui para as menininhas da mãe. E aí eu vou plantar aquele chuchu também, depois. Tá, agora deixa eu tirar esse daqui, deixa eu lavar esse alface. Eu faço, eu vou passar duas vezes, né? Fazer algumas camadas para secar bem esse alface, na verdade. É isso que eu vou fazer. Tá, agora deixa eu tirar esse aqui. Tá, agora deixa eu tirar. Tá sequíssimo, ó. Amei! Nó, adorei! O quê? Super seco. Ai, eu adorei isso. Agora vou fazer o seguinte, vou botar no pote e vou pegar outra camada, né? Nossa, adorei isso aqui. Ó, sequíssimo, tá vendo? Claro, tá úmido, né? Mas, tipo, sem água, sem excesso de água, né? Que é o... Nossa, que lindo que ficou. Adorei. Conseguiu, né? Ah, esse tava com mais alfasta. Deixa eu fazer duas camadas, assim, ó. Então, eu soquei muito a alface aqui. Dá de deixar mais seco, no caso, né? Tá assim, ó. Tipo, não soca muito a alface, que aí ele seca bem, entendeu? Ah, eu adorei isso daqui, gente. Simplesmente, como que eu fiquei tanto tempo sem uma dessa? Ah, adorei. Sabe o que eu vou fazer hoje à noite? Um bolinho de alface. Ó, pra vocês terem noção, o tanto de água que tá aqui dentro. Olha isso. Eu vou ter que tirar um pouco dessa água, porque a água já tá tocando uma alface aqui em cima. Mas muita água. Esse tanto de água ia pra dentro do meu pote ali, né? Junto com a alface. Por isso, que a alface estraga rápido. Pra última camada. Olha aí, gente. Sequinho, sequinho. Ai, eu simplesmente adorei isso. Tá. Agora. Ah, isso também dá de fazer o seguinte. Ela também é pra ir na geladeira. Ai, eu não preciso do outro pote, Alain, ó. Ela vem com a travinha e aí ela se torna pra guardar o alimento na geladeira, entendeu? Ó, tem aqui em cima, ó. Aqui tá entrando o ar. Aqui fechou o ar. Ai, agora eu lembrei disso. Tá, agora tá no pote, vai ficar. Na próxima vez eu vou fazer pra deixar nela, na geladeira mesmo. E aí sim eu já consigo ter noção se aqueles potes são bons ou não. Entendeu? Porque ela é duas em uma. Ela é secadora. E também pra guardar o alimento na geladeira. Esqueci disso. É isso que eu queria falar pra vocês. Não é que eu indico coisas caras. Eu indico coisas que eu sei que são... Coisas que eu compro, entendeu? Coisas boas que eu compro. Não que é, ah, só compra coisa maravilhosa. Não, não é isso. Mas é coisas que eu realmente compro e tô indicando pra vocês de coração porque eu acho que é bom. Meu alface aqui. Gente, olha aqui. Coisa mais linda. Olha o potão de alface. Ó, eu coloquei o papel toalha em cima, tá vendo? E o potão. E tá bem seco. Ficou muito, muito seco mesmo, tá? Vale cada centavo que a bichinha é potente. É boa. E aí pra não... Como um pé de alface aqui é muito, muito alface, isso que eu tirei pras galinhas, né? Eu acho que eu vou fazer um bolinho de alface à noite, de legumes. Fica bem gostoso. Vou ver se eu faço. E agora eu vou preparar, que eu finalizei aqui minha cozinha. Vou preparar as receitas. Vou gravar aqui a receita. Finalizei a receita, gravei. Então, prepara que quando eu liberar o vídeo, eu quero vocês lá curtindo e comentando e principalmente fazendo a receita. Pra testar ela, de fato, também rolou salgadinho e eu fiz um bolinho. Finalizei a gravação agora. São 18h31, ó. Tá vendo? Botei um casaco e vou agora cuidar das minhas crianças. Levar eles pra dar a voltinha deles, dar a comida à janta, né? Antes de começar a escurecer, ó. Tá vendo que já tá ficando escuro? Vou fazer isso agora com eles. Ó, dia de chuva, ninguém nem quer sair da cama. Mas como estão o dia trancadinho ali... Portão fechado, tá? Que se abrir dia de chuva, ninguém quer ir pra rua. Dia de chuva. E aqui tá um vento frio e tá com chuva. Mas agora vão dar a voltinha e comer. Ô, tchau, lá, hein, menino. Ô, mulher. Eles vão na corrente, porque se não vão pra dentro do mato, eu não consigo mais pegar eles. E tá tendo muito cachorro grande, porte grande aparecendo aqui em casa. Sim, a Tia Lain leva eles, volta com eles pra casinha e ninguém se machuca. Nós vamos lá na Dona Maravilhosa. Ó, vai eles. A Tiquinha, como ela tá bonitinha, ela não sai mais de perto de mim, entendeu? Então, a Tiquinha tá indo solta. Mas esses dois, se for solto, eu vejo eles daqui a três dias. Eles vão pro mato e aprontam todas. Ó, eles sentem cheio de cachorro, tá vendo? Olha a situação, a gente vai jantar agora. Ali as bolsas estão preparadas que eu vou levar pro apartamento. Isso aqui é porque lá não tem ketchup. Tô levando ketchup também pra não esquecer. Tem alguém aqui embaixo só esperando a batatinha ficar pronta? Pensa uma pessoa que é viciada em batata frita e Dona Laila. Olha, falta quatro minutinhos e a batata tá pronta. Isso daqui eu vou levar também junto comigo. O carro já tá, já carreguei o carro. A bacia pra devolver pra minha mãe as coisinhas dela. Eu passei também um mopzinho aqui no meu chão. Tô indo, mas meu mop tá, meu mop, o meu chão tá ficando limpinho, né, Dona Laila? Diz a mãe. É, manchou, tá vendo que tá manchado? Mas enfim, tirei toda a sujeirinha, cabelo, pelo. Aí a gente só vai jantar. Aí já vamos jantado, né? Até porque pra eu finalizar o vídeo, porque, gente, isso aqui tem que ser finalizado com o quê? Com a batatinha frita, né? Batatinha frita não, né? Na batatinha aqui na fritadeira sem óleo, né? Que é aquela batata própria pra airfryer, sabe? Essa aqui, ó, se tu for no supermercado, essa daqui que é a própria pra airfryer, ela é azul, tá vendo? Aqui, ó, ela é azul, dessa marca que eu abri aqui pra vocês. Então, ó, pão de queijo, super recomendo. E a batata dessa marca aqui, ó, que ela é própria pra airfryer, tá vendo? Ela fica muito mais gostosa que a outra batata, gente. A outra realmente é pra fritura e essa aqui pra airfryer, perfeita. Pode comprar, o pão de queijo também pode comprar. Aprovadíssimos. Tá viciada em batata. Laila, quem foi que te viciou em batata? Parece que ela sabe que o negócio vai ficar pronto. Ei, dona Laila lá de duas coisas. Comida e quando tá chegando alguém aqui em casa. Tirando isso. Ei, tá bom, a mãe dá uma batatinha então. A mãe vai dar uma batatinha pra Laila. Pronto. A mãe vai dar uma batatinha pra Laila. Pecado. Finalizando aqui a cozinha. Aí deixar toda a... Aqui é, pegou... Lavei tudo. Super fácil de limpar ela, tá? Ela é antiaderente, então é bem fácil mesmo, né? E é aquela dica maravilhosa pra tu manter as tuas coisas por bastante tempo, né? Lavou todas as peças, tá limpinha? Coloca novamente dentro dela e aí bota o menor tempo possível. Que aí é só pra esquentar e não ficar nada com água. A água pode vir ferrujando, né? Mas que ela é antiaderente, mas pode ter um cantinho ou outro. Então é bem bom fazer isso. Finalizei, vou terminar aqui a minha cozinha. Aí a máquina aqui... Antes de sair, já vou deixar ela trabalhando. Lavar essa louça aqui. Quando eu voltar, a louça já vai ser toda lavada. Então a minha máquina hoje trabalhou dois dias. O padrão é tipo uma vez no dia. À noite, antes de dormir, eu ligo a máquina. Mas como eu esqueci, aí eu lavei a louça no período da manhã. E agora eu vou finalizar pra não ficar a louça suja aqui dentro, né? Então a minha bichinha hoje trabalhou. Ó, finalizo com a cozinha toda organizada. Vou deixar ela lincinha porque ela tá quente. O restante tudo ok. A máquina tá trabalhando. Fechei meu turno por hoje. Dia seguinte já. Vou finalizar esse vlog aqui com vocês. E já vou abrir um novo vlog. E aí eu vou trazer vocês pra passar o dia comigo aqui na cidade. Estou na cidade, né? O Ed tem médico agora no período da tarde. Até por isso que a gente já desceu. E eu tenho um período da manhã. Eu quero ver. Eu acho que eu abri o meu pulso de novo. Não é que eu abri. O que acontece? Eu fui muito tempo, muitos anos, instrumentadora cirúrgica. Então tu fica com a posição assim, ó. Segurando o afastador. E aí tu não tem apoio. Tu fica assim, literalmente. E muitos anos trabalhando com isso. Me deu tendinite, porcite, essas coisas. Tudo do it, né? Aqui e aqui no ombro. Enfim, eu fiz um monte de tratamento na época. Na época eu queria que eu operasse. Eu não fui pra cirurgia. Fiz tratamento paliativo e passou. Mas vira e mexe eu sinto esse braço. E eu tô trabalhando muito. Editando muito vídeo. E eu acho que isso que tá dando de ontem... Não, domingo pra segunda tava muito dolorido. Ontem já tava mais tranquilo. Eu tô segurando um pouco o peso. Não fazendo muitas coisas. Não movimentando muito o braço, entendeu? Tá dando uma segurada. E aí amanhã eu tenho um... Quando eu... Na outra vez que eu tive. Eu fui num massagista. E ele... Ele fez um tratamento no meu ombro e no meu braço. Que tirou a dor assim com a mão. E aí eu quero ir amanhã. E aí é aqui na cidade. É aqui pertinho do apartamento. Então... Mas ele atende só nas quarta e quinta. Então vou ficar hoje aqui pra ir amanhã. Então o Ed tem médico hoje. Que é coisa da empresa. Isso é exame de rotina, sabe? E eu amanhã eu quero ir. Mas o atendimento é cedinho. Aí pra não deixar vocês sem vídeo. Vocês vão ter que aceitar um vlog na cidade, tá? Por favor. Vou botar uma perna com vocês. Vou inventar qualquer coisa. Mas... Porque eu quero deixar pra ir amanhã nele. Porque tá bem desconfortável. Tá chatinho, sabe? Então vamos despedindo de vocês nesse vlog. Aí eu já vou abrir um outro vlog. Vocês vão ver na quinta. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho. Eu trouxe, gente, alface seco. E eu trouxe até a minha secadora. Porque eu amei. Eu simplesmente amei ela. Vou deixar os links dos meus produtos aqui na descrição do vídeo. Um beijo. Muito obrigada pelo carinho de sempre. E a gente se vê na quinta-feira. Tchau, gente!